tá ao vivo? entrou? me deem um ok aí se tá aparecendo pra vocês, se começou certinho o que eu não tô conseguindo ver, tá certinho? vê aí o áudio também se eu preciso colocar fone se tá de boa, deixa eu abrir aqui a... quem tá entrando aí, bota um oi aí pra eu ver que vocês estão aqui comigo tô tentando abrir aqui pra poder ver quem tá entrando, ele saiu da página da live, quem tá aí? coisa de fotógrafo, tomar aula, não, criatura, tô falando com você, pra você me falar quem tá aí show, muita gente já, né? show perfeito, maravilhoso, gente muito feliz que vocês estão aqui e hoje a gente vai falar sobre três coisas que vocês precisam começar a fazer hoje, tá? depois dessa live aqui vocês vão começar a colocar em prática já pra crescer no mercado de fotografia de festa infantil o mercado de festa infantil é gigantesco e tem muitas oportunidades mas a gente perde muito tempo que a gente poderia estar dedicando ao nosso negócio reclamando botando a culpa em outras coisas sem ter um planejamento certinho deixando mesmo o fluxo do mercado, digamos assim te levar e decidir o que é que vai acontecer se você vai ter sucesso, se você não vai ter sucesso então a gente acaba não entendendo o que que tá dando de errado mas muitas vezes é só falta mesmo de controle da gente tomar as atitudes certas e saber o que tá fazendo e é isso que eu vou passar aqui pra vocês nessa aula são três pontos que fizeram total diferença na minha carreira e que quando eu percebi isso foi tipo, virou uma chavinha que eu não preciso, tipo, ter talento eu até publiquei esses dias no Stories eu não sei se eu publiquei no Do Coisa de Fotógrafo ou se foi no meu pessoal um trechinho do filme O Protetor que ele falava tinha um menino, a cena lá com o Denzel Washington e tal e aí ele tava pintando uma parede e aí veio um menino que era, que grafitava e tal ele falou, ah, eu posso fazer isso pra você eu cobro tanto e aí nessa conversa deles o garoto fala, ah, eu tenho uns talentos especiais e aí o Denzel Washington fala o Denzel Washington, né o personagem do Denzel Washington fala ah, eu tenho certeza que você tem talento mas... e é preciso talento pra ganhar dinheiro mas é preciso inteligência pra manter o sucesso então é isso que eu quero que vocês entendam nessa aula aqui hoje que pra manter o sucesso precisa de inteligência precisa de consistência precisa de preparo, planejamento, meta e eu tinha vários temas aqui a gente separou vários temas mesmo pra falar aqui nessa live e depois eu falei com o Léo quando eu vi o nomezinho dessa live que a gente vai escrevendo, né vários temas que a gente gostaria de falar assuntos que vocês já pediram e tal eu falei, cara nada melhor do que o começo do ano pra gente falar sobre traçar meta definir objetivo então quem tá comigo comenta aqui eu pra pra saber que vocês estão afim de saber desse assunto que isso interessa que vocês percebem a necessidade de aprender sobre isso tá Oi, 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 oi tudo certo Léo qualquer mensagem que tiver eu não sei o que que tá acontecendo como tá gravando também no no outro OBS tá muito travado aqui então eu vou passar o conteúdo e você se tiver alguma pergunta alguma mensagem importante você me passa beleza? gente dúvidas mandem por favor essa live eu vou trazer o conteúdo certinho já que eu já tinha preparado mas na nos próximos dias já dá notícia já dá notícia o que? é nos próximos dias eu vou gravar vídeo novo pro canal e até a semana da fotografia de festa infantil a gente quer fazer de uma a duas lives por semana então tudo que vocês colocarem aqui de pergunta de tema é muito importante pra gente produzir novos conteúdos de acordo com o que é relevante pra vocês então não deixem de mandar tá bom? porque eu não vou responder aqui na live pra poder focar no assunto de hoje porque vocês vão precisar ter isso bonitinho não vai adiantar muito eu ficar fugindo do assunto então tem que ser um, dois, três certinho é mas mandem perguntas mandem dúvidas porque o Léo tá registrando e a gente vai pegar depois também nos outros dias a Marisa também ajuda a gente beleza? é não posso esquecer de agradecer a todos vocês que estão aqui e vamos lá calmar beleza, beleza, beleza a gente falou em dia do fotógrafo feliz dia do fotógrafo cada ano é uma data né? tem dia da fotografia e tem dia do fotógrafo né? então tá tudo bem primeira coisa gente é a partir de hoje essa é a primeira coisa que você tem que fazer pra crescer o mercado de festa infantil tá? é, tem que reforçar isso pra ele a gente tem que começar a fazer aplicar isso hoje agora e isso é, não fiquem esperando um insight ou alguma coisa acontecer ou vocês conseguirem um trabalho x pra começar a colocar em prática não o que eu vou falar aqui pra vocês tem que colocar em prática hoje amanhã de manhã no máximo quem estiver assistindo a live no outro dia enfim é, mas não deixa passar pega a vocês sempre falam ah, me inspirou muito eu não quero a sua inspiração eu quero o seu resultado então assim ah, me inspirei hum hum a inspiração evapora então é legal saber que eu inspiro vocês que ajuda e tal mas eu quero que vocês tenham resultado senão eu não fazia essas lives senão eu não ensinava o que dá certo pra mim senão eu não dividia os perrengues então coloca em prática tá é vamos lá deixa eu abrir aqui rapidinho show primeira coisa que vocês vão começar a aplicar a partir de hoje no negócio de vocês vocês precisam ter um planejamento iniciar um plano de carreira tá não é montar plano de negócios e mil coisas que a gente vê que empresas precisam fazer é muito mais simples do que parece tá o que eu quero dizer com iniciar um plano um planejamento de carreira primeira coisa quando vocês definem metas eu coloquei esses dias falei de planejamento como que a gente faz nossa reunião anual é a gente falou sobre planejamento novas metas e tal e a gente falou qual é a sua meta principal pra esse ano que tá começando e tal e muito comentário eu quero ter sucesso quero ter dinheiro gente ter sucesso não é uma meta é um sonho é uma é o tipo o resultado final que você quer lá na frente mas assim ter sucesso você vai vender brigadeiro você vai ser fotógrafo você vai ser músico você vai ser advogado você pode ter sucesso em qualquer área qual é a sua meta qual é o seu objetivo real palpável que você pode aplicar dentro da fotografia mais específico ainda quanto mais específico vocês forem melhor mais real mais tangível mais é mais tipo só vai depender de vocês quanto mais tangível for só vai depender de você colocar em prática tá então ter sucesso você tá contando com o que tá contando com com quem pra ter sucesso pra ter dinheiro então quando você coloca esse tipo de meta esse tipo de objetivo fica muito vago e aí depois vocês ficam o que desesperados desanimados sem saber o que tem que realmente fazer pra pra ter algum tipo de resultado pra fechar mais clientes pra vender mais álbuns os objetivos o que vocês querem como resultado é bem específico eu quero vender mais álbuns eu quero mais não sei o que eu quero mais não sei o que lá mas o plano que vocês traçam pra atingir aquilo é vago então é aí que vocês estão errando é nessa comunicação beleza e essa comunicação sua da sua cabeça com a sua empresa e do papel pra prática então parem de colocar metas vagas começa a colocar bem certinho o que vocês querem visualiza a empresa de vocês como um negócio como algo a sério como algo pra valer porque enquanto vocês forem vagos nas metas nas decisões e vocês não se levarem a sério não visualizarem a fotografia de vocês como um negócio ninguém vai ver é aquela coisa você tem que se amar pra depois alguém te amar você tem que ser feliz pra depois alguém poder vir e aumentar enfim é a mesma coisa com a sua empresa se você não se leva a sério um cliente vai levar alguém vai levar então esse é um isso faz parte do planejamento de carreira que eu tô falando aqui que é o primeiro tópico tá é pensa quanto que você e aí eu antes de falar que eu ia falar aqui você precisa eu quero ajudar vocês a terem metas mais reais e iniciar esse planejamento agora então alguns exemplos do que poderiam ser metas mais reais objetivos mais certeiros pra vocês colocarem no papel pra poder anotar separar aí papel e caneta ou no celular ou no computador enfim foca aqui nessa aula sai do instagram desliga tudo que você tá fazendo aí e se concentra porque muitas vezes a gente acha que já sabe tudo isso mas não tá fazendo de verdade então presta atenção é alguns exemplos de metas que vocês podem traçar e planejamentos que vocês podem fazer quanto vocês querem ganhar por mês e por ano trabalhando com festa infantil isso é uma coisa se você pensa eu quero ganhar tanto por mês isso te ajuda a saber quantas festas são possíveis o que você vai ter que fazer pra conseguir uma quantidade ideal de trabalhos pra você ter aquela quantidade de dinheiro no final do mês porque é muito fácil você falar quanto você quer ganhar no mês 10 mil reais e quanto você cobra pra festa infantil eu cobro 400 a conta meio que não fecha porque não tem nem tanto normalmente as festas são nos finais de semana e normalmente duram 4 horas 5 horas 3 então a conta meio que não fecha com esse preço e a quantidade de final de semana que você tem pra cumprir esse tanto de trabalho mesmo se você cobrasse mil reais 10 festas por mês é bastante coisa então traçem metas reais beleza de acordo com o que vocês tem hoje o que vocês conseguem e do que vocês vão lutar pra conseguir daqui a um tempo tá e esse daqui a um tempo não é pra daqui a 5 anos não é pra daqui a próximo mês daqui a 3 meses daqui a 6 meses final do ano tá e aí você vai ter essa ideia de quanto você precisa cobrar por trabalho e quantos trabalhos você vai fazer outro planejamento de carreira que vocês precisam ter aí como tópico identificar quem é o seu público-alvo ideal e você tendo esse primeiro objetivo você tem um segundo como que eu vou chegar nessas pessoas e aí você vai destrinchando nessas etapas você vai quebrando uma coisa esse é até o segundo passo você vai pegando essas metas e dividindo elas em etapas fica muito mais fácil pra saber o que tem que ser feito então identifiquem o público-alvo de vocês e não é só classear classe B não é só isso é idade quantos filhos tem qual estilo de festa essa pessoa faz quais os temas mais recorrentes que os os clientes que eu quero atingir fazem pra festa dos filhos eu quero fotografar a festa de um a três aninhos os aniversariantes ou eu quero de festas de crianças maiores tem hoje em dia festas de adolescente até tipo dez, nove anos oito anos aquelas festas que são mini sessões fotográficas só com as amigas tem disso hoje em dia também então você precisa entender de verdade quem é o seu público-alvo seu público-alvo não é o bebê que está completando um ano ok seu público-alvo são os pais e aí você precisa entender o que eles frequentam que lugares eles frequentam sobre o que eles conversam pra onde eles viajam qual o estilo de vida deles sobre o que eles gostam de conversar quem que eles seguem nas redes sociais outra coisa conhecer o mercado de festa infantil da sua cidade é muito importante pra você entender e traçar as suas metas e planejar a sua carreira agora daqui pra frente isso tudo que eu tô falando aqui tá dentro do primeiro tópico tá gente o primeiro tópico pra vocês não se confundirem é iniciar um plano um planejamento de carreira tá e aí dentro do planejamento tem o que conhecer o mercado de festa infantil muitas vezes a gente acha que por exemplo tem gente que mora em cidade pequena ah aqui ninguém faz nada grandioso do jeito que eu queria fotografar as festas aqui são muito simples ninguém faz festa mas quando você tem uma visão a nossa visão ela é pautada das pessoas que a gente anda dos amigos dos nossos amigos às vezes você simplesmente não tá vendo o que tá acontecendo mas não é que não existe é você que não conhece então parem de é como é que eu vou dizer acalmar a sua própria mente dando essas desculpas de que aqui não tem aqui não pagam o meu cliente não quer isso vai a fundo que você vai achar pelo menos uma pessoa que tá fazendo ou quem que falava isso que toda cidade tem uma porta de tem um amigo nosso que fala o Beto que toda cidade tem uma é porta de saída né tem uma placa de saída toda cidade tem uma placa de saída então assim se você mora numa cidade você já chegou à conclusão você já pesquisou o mercado não tem ninguém que faça festa e você quer trabalhar com festa toda cidade tem uma placa de saída vai pra cidade vizinha vai pra cidade mais próxima você vai cobrar por isso e você vai ter esse deslocamento embutido ali ou vai ser de uma maneira estratégica que você vai começar a trabalhar nessa cidade pra daqui a pouco se mudar pra lá então vai ser só um período meio que pagando pra trabalhar pra ter esses deslocamentos e tal sem lucrar tanto mas você tem uma estratégia você tem um objetivo isso faz parte do seu planejamento de carreira tá e quando eu digo conhecer a sua o mercado de festa infantil na sua cidade eu não digo somente dos pais eu digo também dos fornecedores desse mercado decoradores equipes de filmagem pessoas do mercado que atendem o mesmo público que você quer ou que você já atende mas quer melhorar enfim e você vai enxergar que é possível e que tem gente se tem gente se é possível você também consegue fazer o seu espaço ali dentro eu acho que muitas vezes se não tiver o espaço pra você você cria e você vai criar isso como? com um bom trabalho com um bom atendimento entregando antes do prazo surpreendendo o cliente enfim e a terceira coisa pra você conseguir planejar uma carreira pra você na festa infantil é se desbloquear das crenças tá esse é o melhor dos passos na verdade parar com isso de ah crise ou tá faltando dinheiro ou pra mim ou pro meu cliente eu não consigo investir em equipamento e por isso eu não faço tal coisa quando você muda a sua mentalidade as coisas mudam também ou você passa a usar tipo se as coisas não mudarem você no mínimo vai estar usando a sua energia pra melhorar o seu marketing pra correr atrás de cliente pra conseguir coisas melhores ao invés de usar o seu tempo reclamando e fazendo a mesma coisa de sempre assistindo televisão sei lá rolando feed no instagram vendo que todo mundo tá fazendo menos você se comparando tendo crise de identidade reclamando de dinheiro mas tá aí fazendo a mesma coisa de sempre então desbloquear se desbloquear das próprias crenças é um passo muito importante pra você conseguir planejar sua carreira a longo prazo e começar a colocar as coisas em prática beleza? estão comigo gente? estão gostando? tá fazendo sentido pra vocês? eu queria falar uma coisa pra vocês comentem já que a gente tá falando de planejamento comentem planejamento aqui nos comentários pra receber o aviso das próximas lives que como eu tinha falado até fevereiro só comenta se quiser o aviso é só comenta se quiser o aviso tá não comenta aleatoriamente porque vai chegar uma mensagem pra você aí no chat do facebook se você não quiser isso não digita planejamento porque vai uma mensagem automática pra você então se você quer receber o aviso das próximas aulas das próximas lives que vão rolar até fevereiro que a gente vai fazer uma ou duas por semana às vezes até mais porque às vezes a gente não avisa enfim digita aí planejamento o Léo falou vai ter live surpresa com certeza isso então é bom vocês digitarem aí pra receber os avisos se for no facebook se for no instagram digita aí deixa eu tentar ler o que vocês estão falando arrasou metas 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 papel e caneta na mão você falou esse lance de instagram teve um eu não lembro quem foi mas foi tipo um e-mail que a gente recebeu e era uma fotógrafa um fotógrafo falando que tava assistindo todos os vídeos e tal mas não tava conseguindo colocar em prática porque eu não tinha tempo aí eu peguei esse e-mail e respondi beleza você disse não tem tempo mas como é que é tua rotina ah não é porque eu fico a pessoa respondeu eu fico muito tempo eu acabo perdendo muito tempo no instagram eu fico vendo gosto muito de ver o feed uma coisa assim e aí a gente sabe como é que é aí eu falei assim por que você não para é eu não sei foi essa a resposta surreal é o Léo tá falando aqui acho que deu pra vocês escutarem que foi uma pessoa falando que assistia todos os vídeos do canal adorava mas não conseguia colocar em prática aí o Léo foi tentar entender por que você não tá conseguindo colocar em prática o que que tá acontecendo pra ver se a gente consegue te ajudar aí a pessoa ah não tenho tempo ah mas como é que é sua rotina aí o cara falou ah o cara o menino não sei ah eu fico no feed do instagram gosto muito de ver e tal e aí como é que é ele que falou e aí vai acaba perdendo tempo e já sabe como é que é aí Léo por que você não para a pessoa respondeu eu simplesmente não sei então tipo as vezes a gente tá fazendo as coisas porque a gente tá acostumado e não para pra perceber que aquilo deve tá sugando tua vida teus planejamentos sua energia seu tempo e o planejamento quando eu falo sobre isso gente é planejamento de tudo é planejamento de rotina é planejamento das ações de marketing é planejamento dos trabalhos de portfólio que vai fazer planejamento de meta financeira planejamento pra entender seus custos pessoais e o que que você pode cortar é planejamento pra entender como que é a sua rotina e o que que de verdade toma o seu tempo não é o seu banho que toma o seu tempo tá é ficar vendo novela é ver mais Netflix do que devia é perder mais tempo mexendo no Instagram do que devia é muitas vezes até até eu mesma me pego passando por isso todo mundo é não todo mundo verdade não tô aqui me colocando numa posição superior tá mas é porque se você nem para pra é analisar que você tá fazendo isso errado você não vai ter consciência de que dá pra melhorar então eu tenho plena consciência de que eu fico muito mais tempo do que eu deveria no Instagram mexendo fazendo coisinha organizando feed então são coisas que tomam o nosso tempo e a gente tem que otimizar a gente tem que entender o que que não dá mais por exemplo me tomava muito tempo e me enchi o saco editar os vídeos do canal a gente terceirizou esse trabalho porque eu preciso dos vídeos no canal mas eu tava começando a achar o conteúdo muito chato porque eu escrevia aquele conteúdo eu gravava aquele conteúdo a gravação você não faz de primeiro você fica repetindo um monte de coisa depois eu tinha que me escutar editando depois conferir se o vídeo ficou bom depois ler perguntas sobre aquele assunto então quando eu tinha que falar de novo sobre o mesmo assunto eu tava esgotada daquilo eu falei gente ninguém aguenta mais ouvir falar sobre tal coisa mas tipo quando eu peço pra vocês me fala sobre me manda pergunta sobre tal coisa vocês estão super interessados ainda porque na verdade foi um vídeo mas pra mim já foi muito cansativo isso me tomava tempo porque eu não gosto de editar então por melhor que eu fizesse eu ainda tomava meu tempo então tem que pensar dessa maneira tá e muitas vezes o que tá tomando nossa energia e o seu tempo é coisa banal tá tipo ficar olhando pra cima pro teto lendo livros que não estão de acordo com as suas prioridades com o que você quer aprender com os estudos que você quer fazer então tudo isso faz parte do seu planejamento de carreira beleza estão comigo já digitaram planejamento aí pra receber o aviso do nosso robozinho aqui das próximas lives se sim então beleza segunda coisa segunda coisa que você tem que fazer a partir de hoje pra ter resultado e crescer na fotografia de festa infantil definir os seus próximos passos dentro do seu planejamento de carreira vai ter muita coisa como a gente já tava falando aqui quero ganhar x quero isso quero aquilo meu público é esse agora você vai pros passos você definiu quanto você quer ganhar por mês beleza e agora? agora você precisa correr atrás dos clientes como você vai fazer isso? o que que você vai mudar na sua empresa pra atrair mais clientes? pra conseguir cobrar o preço tal qual trabalho de portfólio qual estilo de trabalho de portfólio você tem que fazer pra atrair um público Y beleza? esses são os passos reais e é o que eu já tinha falado quebra as suas metas que são grandes né tipo ganhar x por ano quebra essas metas porque vai ficar mais fácil de identificar o que precisa ser feito um exemplo no planejamento de carreira você vai querer ter o que? suas redes sociais sua presença online bem definida isso é uma ótima meta pra planejamento de carreira ótima meta estar presente online e abranger as melhores redes sociais como que você quebra esse planejamento em etapas pra conseguir fazer essa segunda parte aqui que é de definir os próximos passos dentro de presença online o que que tem? Instagram Facebook Pinterest Youtube site qualificar o seu Google Analytics melhorar o SEO do seu site dentro dessa etapa Instagram o que que você precisa fazer dentro de Instagram pra melhorar a sua presença online ali e no Facebook o que que você precisa fazer? quebra em etapas quando você divide quanto mais você divide em etapas mais fácil fica né uma escadaria gigante pensa no primeiro degrau só no primeiro depois no segundo você não vai chegar lá no topo sem passar pelo primeiro pelo segundo pelo terceiro é uma ordem tá é tinha isso da maratona também quando eu entendi isso tipo ninguém começa correndo ninguém começa a correr ninguém fica bom em corrida correndo uma maratona começa morrendo lá na esteira caminhando igual uma senhorinha que nem eu fico que ela me zoa é e depois você começa a correr você vai correr um minuto vai precisar descansar cinco daqui a pouco você vai correr cinco minutos vai precisar descansar um pouco menos daqui a pouco você vai estar correndo alguns quilômetros depois você vai pra maratona não é de primeira tá então é isso que vocês precisam enxergar pra parar de lamentar sobre não conseguir Y não conseguir aquilo beleza é e claro que dentro de fotografia isso na verdade serve pra fotografia né é é porque aqui eu tô dando exemplo por exemplo de é ter parceria com uma decoradora e aí aqui nessa definição de passos você vai definir quem é essa decoradora que você vai entrar em contato então aqui eu tô dando uns exemplos mais voltados pra fotografia de festa infantil mas na real você consegue fazer isso com tudo tá e eu tô falando da festa infantil também porque o próximo passo que eu vou falar pra vocês é voltado mais pra festa infantil é então identifica o que precisa ser feito dentro de cada meta e vai quebrando isso em partes pra você ter é a definição do que você tem que fazer por dia então hoje eu vou focar no meu Instagram eu preciso ter algumas coisas nos destaques o que que é mais importante o que que meu cliente precisa entrar aqui no meu Instagram e ver nos meus destaques e no meu feed tá é ajustar a bio do Instagram super tranquilo de fazer sim mas se você só pensa em quero melhorar o meu marketing e minha presença digital você não vai e ajusta a sua bio do Instagram fica lá só o seu nome ou nem o seu nome você não bota a sua cidade você não bota no que que você trabalha você não bota onde você atende você não bota entendeu então divide define o próximo passo e aí dia após dia vocês vão focar em algo pra de fato realizar tá é e isso aqui que eu tô falando vai anotando tá porque vocês vão ter que escrever 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 aí cada um vê o que que fica melhor sim papel ou sim no computador é primeiro planejamento de carreira onde você quer chegar quais as suas metas reais depois definir os próximos passos o que que você tem que fazer identificar né o que que precisa ser feito é dentro de definir os próximos passos vocês precisam é obrigatório botar data beleza estipular um prazo praquilo ali estar pronto então hoje eu vou cuidar do meu instagram dentro do instagram eu tenho que fazer isso e isso e isso dentro do youtube eu tenho que fazer isso e isso e isso no site eu preciso contratar o site escolher vou fechar com álbum vou fazer não sei onde é beleza depois contratei álbum depois disso aqui o que que você tem que fazer precisa separar as fotos que vão pro seu site separa as fotos que vão pro site escreve a página de sobre e separa uma foto legal pessoal sua pra colocar na página de sobre vai subindo lá no site aos poucos isso é quebrar em etapas tá faz sentido pra vocês me dê um ok pelo amor de Deus se tá fazendo sentido pra vocês Léo me dá esse feedback aí também se o pessoal tá curtindo porque eu não tô vendo é então estipule prazos e organize a sua semana de acordo com as tarefas como eu tinha dito hoje eu vou cuidar de tal coisa hoje eu vou fazer isso aqui amanhã eu vou fazer tal coisa beleza porque aí fica mais fácil porque a nossa cabeça ela pensa o total então por que que os checklists são importantes porque você coloca o que que é pra ser feito hoje o que que é pra ser feito amanhã eu sofro muito com isso tá e aqui eu sempre falo pra vocês que eu trago o que tem que ser feito mas não necessariamente eu faço perfeitamente tá é mas eu já melhorei assim muito e eu sei o quanto faz diferença então às vezes eu tenho umas umas crises assim caraca tenho muita coisa pra fazer o Léo vem aqui e fala Isis o que que é prioridade o que que você precisa fazer agora o que que é mais importante o que que é mais urgente e aí eu divido eu falo ah beleza eu tenho muita coisa no total mas às vezes eu tô pensando na minha sexta-feira e hoje é segunda então calma o que que eu tenho que fazer hoje segunda-feira o que que eu tenho que fazer até a hora de eu parar de trabalhar beleza e amanhã e é por isso que eu sempre falo pra vocês definam um dia da semana pode ser eu normalmente faço ou no domingo ou na segunda é eu defino tudo que eu tenho que fazer até zerar esse ciclo então eu fecho a minha semana inteira de tarefas com o que que eu tenho que fazer em cada dia tá fica muito mais fácil é pra definir os seus próximos passos também é importante pensar semana mês trimestre e ano divide também em blocos lá naquela parte de planejamento de carreira como que você quer estar no final do ano como que você quer estar daqui a três meses por quê? eu acredito que vocês já tenham se sentido dessa maneira de você pensa 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 faz um monte de coisa daqui a pouco você foi ver passou seis meses e você tá exatamente no mesmo lugar de três meses atrás dois meses atrás seis meses atrás você não cresceu muito então quando você tem esses planejamentos pra pra datas específicas pra períodos específicos tipo mês trimestre e ano fica muito mais fácil de você realmente realizar tipo não posso chegar em maio sem ter feito tal coisa não posso chegar no próximo trimestre sem estar com o meu site no ar beleza? isso ajuda vocês a manter o foco saber onde vocês querem chegar estão comigo? beleza? digitem aí o planejamento pra receber os avisos das próximas lives tá? tô vendo gente comentando aí então quem chegou agora o quê? do aviso isso esse aviso na verdade não sou eu que mando individualmente a gente escreve individualmente não mas você não vai um por um entendeu? a gente quando vocês digitam planejamento você tem um robozinho que a gente programa pra todo mundo que digitou planejamento receber aqui pelo Facebook a mensagem que a gente escreveu e essa mensagem vai ser dos próximos avisos de live tá? era isso que você queria que eu avisasse? que a gente explicasse? esse robozinho o robozinho tá na vaga porque ele tem nome o robozinho é Abu tá? o robozinho vai ficar chateado porque ela tem nome e eu não falo o nome então não é robozinho é Abu que manda mensagem pra vocês nossa assistente virtual melhor assim? vai ficar feliz o que que o pessoal tava falando aí? estão gostando? estão gostando pede pra comentar de novo e cara compartilha a parada aí compartilha a live aí marca os amigos fotógrafos Leandro falou que é mais compartilhamento pra fazer mais live se eu ficar fazendo live aqui pra ninguém eu vou ficar bolado beleza tô vendo que tem várias perguntas perfeito depois a gente vai pegar todas pra gravar vídeo olha isso aqui a Rose falou minha empresa tá uma bagunça edito fotógrafo edito fotógrafo às vezes consigo postar às vezes não o site tá esquecido os clientes cobram edição prévia, galeria, entrega e não cuida de mais nada eu tô tirando aqui é isso falta planejamento falta desatolar desse tanto de trabalho acumulado falta organização pra entregar no prazo pra não deixar o cliente vir te cobrar isso é péssimo eu sempre falo pra vocês gente entrega antes do prazo o cliente fica muito feliz cara vocês não tem noção da diferença que faz o cliente achar que você ainda tá começando e que tá nem pegando o trabalho dele já chega a embalagem na casa dele ou ele já recebe a galeria pra baixar as fotos ou ele já recebe uma prévia e isso dá aquela acalmada no coração principalmente das mães ansiosas então você precisa de planejamento divulgação é planejamento também essa organização você tem que colocar sua rede social pra trabalhar pra você eu não fico ali todo dia às vezes eu tô dormindo e tem post saindo por quê? porque já tá programado já tem a legenda certinha a foto certinha eu já sei o melhor horário pra publicar naquele dia então tem toda uma análise por trás que eu faço as redes sociais trabalharem por mim pra eu não ficar ali refém todo dia ah, não postei nada hoje tenho que postar aí vai você quando você vê você tá com mil abas abertas no computador já viu o instagram de todo mundo já zerou os stories e não fez o post que tinha que fazer fala tem mais simples gente falando já percebi isso desde o começo que é a primeira vez aqui aí eu botei aqui só pra gente saber quem é a primeira vez digitar eu e quem já viu a aula você digita a aula tá, beleza ó o Léo falou que viu muita gente comentando que é a primeira vez que tá assistindo qualquer conteúdo nosso então se é a sua primeira vez assistindo algum conteúdo meu alguma live ao vivo aqui comigo digita aí um beleza eu ah, eu tá digita eu achei que fosse um digita eu e quem já assistiu digita aula tá pra gente poder ter uma noção de bastante eu mesmo sim eu, eu, eu aula, aula, aula vai, fala perdeu a Vanessa falou assim ah, mas live pra 200 tá bom a gente já fez live pra mil mil e pouca é, a gente já fez live pra mil mil e pouca porque a gente decidiu essa live ontem mandou um aviso hoje e pronto a gente sempre faz live é, a gente sempre faz live ah, perfeito gente, vamos lá terceiro tópico eu tô branca tô meio pálida aqui é eu tô com a cara aqui no computador terceira coisa começar a colocar em prática o que você definiu no planejamento e o que você definiu como os seus próximos passos não adianta de nada fazer o primeiro passo direitinho o segundo passo perfeitamente tudo detalhado e aí você para você fica feliz você se sente avançando fazendo o planejamento e definindo os próximos passos só que se você não aplica é melhor você nem perder o tempo fazendo o um e o dois porque não vai adiantar de nada eu tô sendo muito sincera aqui não adianta de nada definir planejamento saber onde quer chegar definir tudo se você não coloca em prática tem gente que faz um zilhão de cursos assiste um milhão de vídeos baixa todos os negócios e não vê nenhum não lê nenhum ebook não não aplica nada do que aprendeu não pega as coisas que aprendeu nos 300 cursos que fez e coloca em prática não testa nada de novo que algum dos cursos sugeriu então é melhor nem gastar o dinheiro melhor nem fazer se você não tá comprometido a realizar fecha a live e vai fazer outra coisa porque não vai adiantar vocês não vão sair do lugar se não colocar em prática se não perder o medo tá então assim fala com quem tem que falar anotou pra falar com a decoradora tal manda uma mensagem amanhã de manhã hoje pega o celular aí começa a seguir dá like em um monte de foto entra em contato digita o textinho que você quer falar com a pessoa e envia tá você quer uma parceria com uma casa de festa beleza agenda um dia toma perde a vergonha toma vergonha na cara na verdade porque se você não fizer isso ninguém vai fazer por você então perde a vergonha de mandar essa mensagem encaminhe o e-mail pra casa de festa encaminhe o e-mail pro buffet vai atrás disso óbvio não sai atirando pra todos os lados porque aí depois três casas de festa querem fechar parceria você não vai saber com qual você fecha e vai ser meio escroto também com com quem você já mandou mensagem super interessado é então fala com quem tem que falar entra em contato não digita e deixa de mandar ah vou esperar ela me seguir de volta não já manda tá não deu certo a pessoa não retornou deu um tempinho você já viu que não vai pra frente beleza procura novas pessoas o não você já tem e muito provavelmente você vai ter o não de muita gente até você conseguir o seu primeiro sim mas esse é o sim que você vai ter que batalhar pra conseguir não vai ser de primeira tá então muitas vezes a pessoa vem ah falei com duas decoradoras nenhuma me respondeu próxima vambora pensa na próxima tenta de um outro jeito muda a mensagem marca uma reunião ao invés de mandar uma mensagem no direct vai pensando de outros jeitos entendeu é as vezes a gente tem que ser criativo você vai fazer sei lá até Black Friday mesmo que é um assunto polêmico por que você não gosta de Black Friday por que você não faz Black Friday porque Black Friday é a hora que tá todo mundo vendendo seu cliente tá louco não sabe de quem comprar ele vai escolher muito mais e pensar muito mais com quem que ele vai gastar é e as vezes você vai atrair só clientes que de verdade não valorizam o seu trabalho e tão só indo na onda da gastança entendeu porque tá ali tem muita gente que na Black Friday aproveita pra comprar o que já quer e muitas outras pessoas compram por impulso e essa pessoa que compra por impulso as vezes vai comprar depois vai se arrepender aí vai pedir reembolso aí vai ser aquele cliente dor de cabeça enfim e na Black Friday você tá disputando atenção e gastando uma energia é você tá primeiro né ao contrário tá gastando muita energia e tá chamando tá tentando chamar atenção de um cliente que tá ali o ano inteiro num período que todo mundo quer atenção dele então isso pra mim não faz sentido a gente tá vendendo valor e não preço a gente não vende uma camisa que se não vender vai ficar entulhada no estoque a gente vende um trabalho que tem muito valor por trás então quando você participa de ações assim sem uma estratégia planejada vai simplesmente porque não tô dizendo que participar de Black Friday é errado é errado participar sem uma estratégia tá e participar só pra fazer promoção pra ir da onda ali porque tá todo mundo fazendo se você tem uma estratégia perfeito problema nenhum tá mas se é só na onda você vai gastar uma energia muito grande pra não ter muito resultado e depois você sente o que? frustração desânimo aí começa a crise de identidade um monte de coisa que se você para pra analisar antes você já nem faz nem começa entendeu? então pensem em ações que vão trazer resultado elaborem essas ações e coloquem em prática tá pensa que se você não fizer ninguém vai fazer por você e que aquele outro fulano lá que você fica se comparando tá fazendo tá conseguindo cliente tá ali não é no sentido de comparação mas se você precisa desse tipo de pensamento pra se motivar a levantar a bunda da cadeira ou sentar a bunda na cadeira pra fazer alguma coisa pensa isso daqui a um ano você vai estar no mesmo lugar anota isso espalha post-it na sua casa bota daqui a um ano se você não fizer você vai estar no mesmo lugar bota outro post-it se você não fizer ninguém vai fazer enquanto você tá assistindo série tem alguém planejando a carreira e quando eu digo esse tipo de coisa tipo enquanto você tá na piscina tem outra pessoa ganhando dinheiro não é que você não pode ficar na piscina você não pode curtir com seus filhos você não pode passear você não pode viver não é isso eu não quero que vocês virem workaholics doentes e depois desenvolver um estresse enfim não é isso que eu quero o que eu quero é se você tá na piscina porque você não tem motivação suficiente pra fazer a sua empresa rodar ninguém vai fazer isso por você entendeu é essa mentalidade que eu quero se você tá assistindo Netflix mais do que devia e depois você quer reclamar que a crise tá ruim que os clientes não voltam que o cliente vai falar com o marido e nunca mais retorna o erro é seu a culpa é sua enquanto você não mudar suas estratégias e a sua proatividade nada vai mudar e inclusive vai piorar tá é e aí de novo o principal aqui de colocar em prática agora pra vocês é faça a sua empresa ser presente no mercado de festa infantil como que vocês conseguem isso vocês vão lá criar suas próprias redes sociais se vocês não tiverem tá identificando claro o público de fotografia os clientes estão muito presentes Instagram Facebook Pinterest Youtube Instagram tá todo mundo já mas é uma rede social que ainda vale a pena Facebook você consegue colocar anúncio também então mesmo o alcance orgânico sendo péssimo ainda é uma rede social que vale a pena investir tem muito cliente aqui ainda tem muito acesso então tem que dar uma tem que se dedicar mesmo que os resultados comparados a outras redes sociais sejam muito menor Youtube Pinterest quase nenhum fotógrafo tá então aproveita esse momento aproveita essa brecha começa leva alguém nas festas infantis com você pra filmar um pouquinho de você trabalhando depois monta isso bota no IGTV bota no seu Facebook bota no seu Youtube faz um thumbnailzinho é com o nome escrito e bota lá no Pinterest porque se o cliente clicar ele vai lá pro seu Youtube é e tudo isso vai aumentando o seu orgânico nas festas é nas festas não né no seu trabalho nas suas redes sociais trazendo mais clientes pras festas que você quer fazer é crie conteúdo pra por exemplo as X melhores casas de festas pra na cidade tal isso isso são coisas que as mães procuram na hora de pesquisar sobre festa infantil é temas diferentes pra festa de dois anos as mães pesquisam isso cinco inspirações tipo sei lá você já fotografou um milhão de festas frozen faz um post no seu blog mostrando essas festas com decorações diferentes com cores diferentes é é formatos diferentes de mesa de painel de balão é de bolo faz um post é como preparar a festa como fazer a decoração frozen pra festa da sua filha do seu filho é coloca isso cria conteúdo pro seu cliente porque isso vai ajudar o seu orgânico vai ajudar você a ter conteúdo pra publicar nas redes sociais e você vai começar você vai estar se movimentando tá você não vai estar fazendo mais do mesmo é programa suas publicações é use o seu instagram suas redes sociais não vou ficar citando os nomes aqui vocês já sabem onde é é usa sua rede social pra ser uma uma página de busca uma página de referência pro seu cliente então um cliente que ainda tá definindo o tema da festa do filho dele vai entrar no seu instagram vai ter uma chuva de festas diferentes é pra ele poder ver pra ele poder se inspirar pra ele poder ter ideia é marque os fornecedores de onde você trabalha é a casa de festa na partezinha de localização isso ajuda muito se foi num play marca tipo o bairro a cidade isso ajuda muito na hora da pesquisa usa hashtag inteligente para de colocar hashtag light hashtag fotografia hashtag coisa de fotógrafa cara eu falei até com o Léo esses dias uma pessoa colocou hashtag isis castro fotografia que é a hashtag que eu uso no meu trabalho isso não faz o menor sentido menor sentido sem que usar a hashtag do seu trabalho que se a pessoa clicar ali ela vai ver mais do que você faz não do que eu faço inclusive muito obrigado estão fazendo cliente pra mim estão bombando a minha tag seja um tipo não faz o menor sentido tá beleza você quer a menina falou eu queria que você visse e tal eu falei cara eu até vi mas isso é muito negativo pro seu trabalho marca de outro jeito manda um e-mail pra gente comenta lá no youtube dá um jeito sabe esse jeito que você deu é péssimo pro seu negócio então isso vai te prejudicar porque faz sentido e aí como eu tava dizendo localização é muito importante nas redes sociais tags corretas tags que as suas clientes vão pesquisar então é muito mais inteligente ao invés de botar hashtag light botar hashtag sei lá tema dinossauros festa infantil o que eu falei na época do que a gente tava falando sobre marketing de conteúdo é usar hashtag que as pessoas do público dela normalmente vão procurar exato e não dela como profissional isso exato você não tem que usar você como profissional pra outros fotógrafos aí teve gente até falando ah não acredito que eu tava fazendo isso por isso que meu hashtag tá lotado de fotógrafos sim porque a hashtag que você tem que usar é o que? hashtag maternidade hashtag maternidade real hashtag mãe de menina mãe de menino it's a girl it's a boy é hashtag fralda sei lá procura alguma coisa bebê johnson muito provavelmente é isso que o seu cliente tá digitando nas fotos dele se você não sabe olha segue os seus clientes olha o que ele digita olha a legenda que ele usa pra você aprender a se comunicar com ele não com outros fotógrafos não comigo tá porque é isso que vai fazer você vender mais e entrar no mercado de forma correta você gosta de fotografar em casa hashtag quartinho de bebê fotografou festa infantil decoração de festa decoração um aninho fulano fez um é isso que o seu cliente vai procurar beleza e os possíveis clientes e as pessoas que vão te achar organicamente é isso que eles vão pesquisar beleza é só pra dar uma ênfase o que você falou o item 3 é o que tem que fazer hoje as 3 coisas eu vou escrever aqui a primeira coisa é iniciar um planejamento de carreira iniciar planejamento de carreira primeiro topo segunda coisa segunda coisa definir os próximos passos e a terceira coisa e a terceira coisa é bote em prática comece a colocar em prática então de todos esses o mais importante disparado é o terceiro óbvio porque cara o que a gente vê de gente que compra curso que assiste exato falei isso não só nosso curso de outras pessoas que faz curso até presencial pra aprender compra câmera a gente vê gente comprando câmera de 5, 6 mil verdade e não faz ah porque isso cara tem que fazer tem que investir nele tem que investir na parada porque senão vai ficar sempre nesse um exemplo muito real é tipo pessoa que ah eu preciso da câmera tal pra melhorar tal coisa preciso da câmera tal pra poder passar a fazer tal coisa aí depois a pessoa compra aquela câmera e aquela câmera não supre aquela necessidade aquela falta que ela queria que ela tava sentindo ela não passa a agir melhor ou a fazer tal coisa é então é muito muito legal tipo quando a gente tava pra se mudar eu pensei muito isso eu falei tipo é porque eu tava falando com você por isso que eu tava olhando pra cá quando a gente tava pra se mudar aqui pra essa casa eu falei tipo eu acho que quando a gente se mudar eu vou gravar muito mais vídeo eu vou fazer muito mais live eu vou estar muito mais ativo vou trabalhar muito melhor e depois quando a gente se mudou eu falei antes da gente se mudar na verdade eu fiquei pensando será que de fato a mudança pra cá vai mudar a minha atitude foi bom que sim melhorou porque a internet aqui era melhor eu tinha mais espaços que eu pensei tipo aqui eu vou gravar aqui vai ser um fundo ali vai ser não sei o que a luz era melhor eu tenho menos interrupção o Léo trabalha comigo então na hora que eu tô fazendo uma live ele não entra num lugar e tipo me atrapalha como acontecia minha mãe, minha avó minha irmã meu pai enfim eram muito pacientes entendiam muito e respeitavam muito meu trabalho mas era inevitável às vezes tava lá na cozinha eu tô fazendo uma live eu rio então e tipo mudar pra cá de fato me ajudou a fazer as coisas isso era esse o ponto mas eu não condicionei me mudar pra alguma coisa né porque lá no canal também quando eu comecei o canal tava colocando aparelho eu falei caraca vou ter que esperar tirar o aparelho ou até começar a ficar direitinho ou até me adaptar falar não os primeiros vídeos do canal eu tô falando horrorosamente com o aparelho e tem várias fases do meu dente mesmo mudando lá eu não condicionei senão eu ia estar começando o canal há alguns meses atrás porque foi a época que eu tirei meu aparelho outra vez não tivesse começado tivesse deixado pra lá enfim então não condicionem o fato de vocês colocarem algo em prática a preciso de tal coisa preciso chegar em tal momento preciso de não começa porque senão esse momento ideal nunca vai chegar e vocês vão ficar sempre adiando esse início tá a Bruna Bruna Nascimento falou aqui já viu os outros vídeos e colocou muita coisa em prática e deu muito certo que ela não foi então continua se inscreve na semana e é isso e assim bota aí quem tá com o comentário de verdade colocar em prática porque não adianta é o que você falou quem vai colocar em prática não é só inspiração não é só inspiração inspiração não dá em nada vai evaporar sim e além das redes sociais algumas outras coisas que eu queria dar assim como referência pra vocês começarem a colocar em prática sigam os decoradores e as pessoas do seu mercado então casas de festa decoradores equipe de filmagem bufê de festa infantil equipe de animação isso ajuda muito que você conheça o seu mercado conheça as pessoas veja a realidade desse mercado então você vai ver que tá todo mundo trabalhando no final de semana e você não então isso vai te dar mais animação isso vai te dar mais noção do mercado que você tá e você vai ver que só não tá rolando pra você porque você tá errando em alguma coisa você vai saber o que você tem que mudar conheça até mesmo os fotógrafos da sua cidade pra você ter esse ciclo de apoio pra você fazer amizades ou pra simplesmente você também ver que aquela pessoa tá com cliente sempre não pra se iludir se comparar mas pra você ver a realidade mesmo do mercado a outra coisa que eu queria falar pra vocês era se você ainda não tem vocês tinham perguntado de programa de publicação e tal só você colocar schedule que é em inglês ou programação de post digita no google mesmo quais aplicativos pra programar post tem o later tem o weblabs tem o no facebook já tem nativo quando você coloca publicar tem uma setinha do lado que tem programar aí você coloca as fotos ali bota a sua rede social pra trabalhar pra você e eu já quero que você coloque uma coisa em prática vai ser uma das coisas que você vai fazer de agendar uma publicação por dia a partir de hoje tá ou a partir de amanhã né coloca pra amanhã de manhã enfim horário que você estiver vendo aí coloca uma publicação pra sair no próximo melhor horário de post e você vai fazer isso pra pelo menos 20 dias você não precisa se desesperar se você não tem trabalho nenhum é óbvio que vai ser difícil aí você vai ter que colocar antes o que? realizar um trabalho de portfólio realizar pelo menos dois pra você ter a possibilidade de programar publicação inicial seu marketing e tal mas se você já tem trabalhos separa 20 fotos 20 você vai ter 20 dias de publicação se você conseguir mais fotos melhor ainda 30, 40 o máximo que você conseguir e agenda essas publicações pelo menos uma por dia a partir de hoje tá coloca sua rede social pra trabalhar pra você pode ser por enquanto a mesma no facebook no instagram mas se puder ser foto diferente eu acho interessante porque as vezes são pessoas diferentes mas as vezes são as mesmas pessoas então ela não vai querer seguir os dois porque ela vai ficar vendo a mesma coisa então eu gosto de conteúdo diferente por isso definir como que vai ser a sua embalagem começa a fazer tudo isso pra fazer a sua empresa presente como eu já tinha falado beleza e a última coisa sobre colocar em prática que eu queria falar pra vocês é festa infantil vai melhorando conforme você faz então você vai ficando melhor em entender o cronograma e o timing da festa você vai ficando melhor em lidar com crianças você vai lidando melhor com os convidados você vai lidando melhor com a luz você vai lidando melhor com a hora de fotografar o parabéns você vai conhecendo mais decoradoras e casas de festas e passando por situações diferentes então cada festa que você faz vai melhorando não espere fazer a primeira festa infantil e já conseguir o resultado que você vê no meu trabalho ou que você vê no trabalho de outra pessoa que você admira não é assim eu fiz muita festa perrengue eu fiz muita festa no escuro muita festa em lugar apertado muita festa com decoração simples simples no sentido de desarrumada feia mesmo sem decoração e eu que sou apaixonada por decoração vejo muito valor nisso então hoje em dia eu faço várias festas simples mas tem tudo direitinho teve uma decoradora ou a mãe fez mas está elaborada sabe não é simples tipo aquelas festas tipo casamento que eu estou falando não tá então o colocar em prática é não fica esperando ter uma festa perfeita no salão perfeito com a decoradora que você gosta com a iluminação que você quer de dia com a criança na idade que você gostaria de fotografar não apareceu a oportunidade pega ela faz não tenha medo tá vai com o equipamento que você tem deixa claro para o cliente se você tiver algum tipo de limitação ou se você estiver chamando uma pessoa para portfólio sei lá uma priminha sua vai fazer aniversário conversa para você poder fotografar aquela festa para ter de portfólio deixa claro que você nunca fez enfim ou que são as suas primeiras festas mas coloca em prática o colocar em prática é ir para a ação beleza gente é isso espero que vocês tenham gostado da nossa live de hoje essas são as três coisas que vocês tem que começar a colocar em prática hoje se você gostou comenta amei tá se você amou comenta amei para eu saber ou dá like compartilha marca os amigos alguma coisa manda um sinal de fumaça para eu saber que você curtiu que esse conteúdo fez sentido para você que clareou suas ideias e que mais do que te inspirou que te ajudou a entender o que você realmente precisa aplicar agora assim que você fechar aqui o facebook você vai começar a anotar e vai começar a praticar isso e nas próximas semanas você já vai colocar tudo em prática tá e o colocar em prática tem desde a mensagem para a decoradora para fazer parceria e tal já dá para você fazer hoje mesmo beleza foi vai ter mais live a gente não sabe a data da próxima ainda mas a gente todo mundo que digitou planejamento vai receber aviso aqui pelo facebook no inbox a semana da fotografia de festa infantil vai ser do dia 6 ao dia 13 de fevereiro quem está perdido ainda não sabe o que é não se cadastrou o Léo vai colocar o link aí para vocês quem não tiver é eu vou explicar quem não tiver achando o link tem na nossa bio do instagram também a semana da fotografia de festa infantil vai ser online e gratuita durante uma semana por isso que é o nome e vai te ajudar vão ser vários vídeos várias aulas comigo não tem um horário específico do dia 6 ao dia 13 você vai poder assistir no seu tempo mas como vai ser bastante conteúdo focado em festa infantil não deixa acumular para ver só no dia 12 no dia 13 porque depois sai tudo do ar então se programa para essa semana já bota aí na sua agenda e lá eu vou mostrar para você como ter um trabalho melhor como conseguir um resultado melhor na fotografia como melhorar o seu atendimento e a captação de clientes e para você ser reconhecido também com o que você faz e entrar de verdade e entrar bem no mercado de festa infantil é isso que eu vou ensinar para vocês lá na semana da fotografia de festa infantil vai ter muito conteúdo para vocês muita coisa prática vai ter muito exercício muita coisa mesmo para vocês colocarem em prática e entenderem como entrar no mercado como melhorar não é necessariamente para quem já trabalha ou para quem ainda não fez nada para quem é iniciante vai ter coisa para todo mundo vai ter coisa que serve para todos para quem já começou para quem já fez festa para quem já está há muito tempo no mercado então não se preocupa se você nem equipamento tem ainda ou se você já está mais avançado vai ser muito legal porque a gente está preparando um conteúdo que é abrangente mesmo que vai ajudar vocês a melhorar entrar crescer evoluir mesmo no mercado de festa infantil beleza alguma dúvida sobre a semana fala quem mandou pergunta já viu isso aí quem mandou pergunta eu anotei tudo a gente vai ter vídeo vai ter mais live show e não precisa se preocupar quem mandou dúvida não se preocupem foi isso que o Léo falou não sei se vocês estão ouvindo porque está um pouquinho longe quem mandou dúvida pergunta a gente vai elaborar conteúdos sobre isso o Léo está anotando tudo já anotou bastante vai continuar aqui porque tem gente mandando pergunta ainda então mandem dúvidas comentem aqui marquem os amigos fotógrafos para que eles consigam mandar as dúvidas também porque as próximas semanas vai ser só de criação de conteúdo de festa infantil tá no canal no blog nas lives e até chegar na semana e na semana também vai ter muita coisa beleza e a gente consegue identificar as maiores dificuldades no que estão precisando de ajuda o que vai ser relevante para melhorar a fotografia de vocês beleza vou falar sobre flash vou falar sobre luz vou falar sobre atendimento vou falar sobre divulgação vou falar sobre parceria tá mas mandem as dúvidas as dúvidas de vocês porque eu consigo ser bem específica no que eu vou abordar beleza tô colocando link fala o link de novo para quem não está conseguindo clicar é para quem não está conseguindo clicar deixa eu pegar aqui certinho o link é coisadefotografa.com barra aí tudo que eu vou falar agora tem é traço no meio tá é semana da fotografia de festa infantil tá o nome mesmo que eu falei semana da fotografia de festa infantil só que a cada palavra com um hifenzinho um tracinho mas se não achar ficar difícil de digitar vai lá no instagram ou dá uma olhada aqui nos comentários que o Léo colocou várias vezes é eu não estou conseguindo colocar aqui afixado se você conseguir aí já tá beleza então é isso gente e assim tem que ficar de olho sempre a prioridade é que a gente avisa por e-mail tem coisa que só vai por lá ah tá e aí a gente se cadastra lá isso beleza tem várias coisas que a gente manda só por e-mail então é importante se cadastrar nesse link que a gente mandou para saber quando a semana estiver começando os links não vão ser mandados por esse planejamento que eu falei esse aí é só aviso das próximas lives mesmo mas da semana tem que estar lá no link que eu acabei de falar tá bom coisadefotografa.com barra semana da fotografia de festa infantil tudo com ifem tá depois do barra ifem não é traço tá certo um tracinho beleza procura aí como é que eu encerro aqui que tava gravando também do outro jeito só encerro beleza beleza gente então é isso beijo gigante pra vocês obrigada por estarem aqui comigo eu vou acabar aqui e vou fechar e tal e vou ler os comentários de vocês tá bom beijão e até a próxima live digita aí planejamento pra não perder nada beleza tchau tchau gente gente